A checa é para todo mundo. Olha, o banheiro é automático. Cadê teu lente? Você não tem. Fecha a tampa lá do negócio lá. Não, Da Vinci, é automático. Aí, você não está vendo o desenho aqui, ó. Você não está vendo o desenho aqui em cima? Não, não é esse, né? Você já viu que não é esse, né? Aí. Pegou até susto. Não. Não teve não? Então bora sair, vamos lá. Nós estamos aqui no banheiro do, do dentista. Agora são quatro e meia da tarde. Da Vinci, está no dentista. Vai da Vinci, lava a mão. E vamos escovar os dentes. Eu não tenho lenço. Tem lenço ali do lado, no Da Vinci? Vim trazer o Da Vinci hoje no dentista. Eu também vim para manutenção apenas. Agora são quatro e meia da tarde. A dentista é marcado para quatro e meia. E é isso. Hoje é dia vinte e nove de junho. Fui buscar o da vinte e três. Da Vinci, você quer parar com isso aí? Parece com a boca do interior, moleque. Parece que nunca viu o torneiro automático. Fui buscar o da vinte e treze e meia. Treze e quarenta hoje na creche. A gente não era treze e quarenta. Era treze e quarenta a hora que eu fui te buscar. Chegamos aqui dez para quatro e meia. É, vamos, vamos, provavelmente. mostrando. Oi, amigos. Se você é novato aqui, meu pai cabeça de rapadura não responde no comentário. E nem na coração. Mas, se você que vai perguntar alguma coisa, manda o zap que é, porque ele responde. responde, está aqui na descrição namastu bom, acabamos de sair, que horas são agora? não sei que horas são mas acho que não é cinco horas ainda não Jorge bom, o que que o dentista falou? nada eu falei, tem mochibá aqui, falou não o que é mochibá? cárie? tem cárie você falou que não tem cárie? abre a boquinha para ver aqui tem a cárie aí? mas ele falou que não é cárie não, estava sujo só está tudo de boa dá um sorriso aí para mostrar que caiu o dentinho dele agora está igual a Mônica agora esses dois lugares que caiu do cebolinha deixa eu tirar uma foto aqui dessa boquinha deixar registrado aqui do Tião Makame ok é isso aí acho que agora já é quase cinco horas da tarde ou já passou das cinco horas acabamos de sair do dentista trouxe o Da Vinci aqui no no Rabesto o nome do lugar que é a Veste é onde tem um... corre lá, corre lá, corre lá Corre, 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 corre para correr, corre, corre o tio está chamando, corre, corre vai sozinho lá corre, corre, corre corre, corre, corre vai lá, vai lá vai lá vai o Da Vinci vai sozinho vou ficar só zoeando é porque é o seguinte deixa eu contar a história desse carrossel, esse carrossel ele deixaram ele aqui depois que fecharam o parque, que aqui onde tem essas lojas era um parque de diversão muito conhecido, muito famoso na região é aqui em Oyama é o parque de Oyama aí todos os brinquedos foram desfeitos, claro né ficaram aquelas xícaras ali que rodavam tudo mas aí deixaram só de enfeite sobrou a xícara e o carrossel que por sinal é um carrossel muito bonito muito antigo também e que durante a semana ele fica rodando aí gratuitamente e ele roda aí uns dois, três minutinhos para e depois roda de novo fica aí o tempo todo olha o Davi sozinho tá solitário ali então aí esse carrossel ele ele tem muitas histórias para contar porque a galera que trazia as namoradinhas é para vir aqui no parque de Oyama é batata aqui eles vinham no carrossel e quando o parque funcionava isso aqui não era gratuito lógico né deixaram aqui gratuito agora mas final de semana não é gratuito tem esse detalhe aí final de semana tem que pagar só dia de semana que a gente deixa aí rodando que é para chamar também os a galera para vir fazer compra aqui nos shoppings daqui e a lua ela quando criança idade de da vinte até mais nova ela frequentou aqui esse parque e andou nesse carrossel cara tem história para contar esse carrossel e eu trabalhava com um japonês um tiozão japonês que falou que quando ele namorava ele trazia as minas aqui para andar no carrossel e esse carrossel tinha muita história para contar os carrossel e tal então a questão é essa no caso um carrossel muito bonito né que deixaram aí de lembrança do antigo parque de Oyama para as futuras gerações e é o que está acontecendo né uma maravilha é isso aí então eu trouxe da vinte aqui saindo do dentista aqui o caminho reto aqui dá uns dez minutinhos até aqui por causa do trânsito trouxe ele justamente para dar uma descontraída aqui já que hoje foi dia de escola foi dia de trabalho eu saí do trabalho de manhã trabalhei a noite aí descansei umas duas horinhas e vim para o dentista agora vamos ter que marcar outro dentista de novo que o da vinte vai ter que fazer flúor tratamento de flúor aí contra a cárie ele não está com cárie ainda está com o início de cárie então tem que cuidar e então ele vai ter que voltar e eu também tenho que voltar porque a manutenção é só para fazer limpeza e a limpeza antigamente eles faziam de uma vez só agora eles estão dividindo não sei qual foi a parada aí só para ganhar mais dinheiro só para tirar mais dinheiro do peão né estão dividindo agora a limpeza em duas partes então vou ter que marcar de novo a vinda do da vinte aqui e a minha junto mês que vem provavelmente eita pega e aí vintinho como foi o passeio mano foi legal gostou? cheio de bola vamos ali vamos lá para o fundo que eu vou mostrar para as crianças ali olha qual vermelho e verde na carroça na carroça depois na volta se der tempo vamos lá vai na frente que tem um lugar ali que eu vou mostrar para as crianças mas eu quero comer vamos lá vamos lá primeiro vamos lá da manhã depois eu compro uma merenda para você vamos lá vamos não é merenda eu quero comer e eu vou falar ah você quer comida? sim então a lua está preparando vamos lá vamos lá vamos lá aqui também cabecinha eu quero comer daqui olha tem um dom aí eu quero depois vamos brincar primeiro e depois a gente come o dom aí vai olha fala nisso eu esse lugar aqui eu trouxe você quando era bebezinho está vendo essa parte azul ali aquele morro azul corre lá corre lá naquele morro azul eu trouxe quando você era bebezinho qual? esse morro azul você está vendo aí é corre lá você nem sabia andar ainda eu trouxe você aqui mano você nem sabia andar ainda tá vendo só vai garoto corre aí Da Vinci desce aqui no gás aqui e sobe aqui ó nesse outro aqui vai corre 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 que legal olha a neve está começando a cair desce moleque vem vem desce por aqui ó tá chamando pra ela e se morro corre lá corre lá corre lá olha que legal olha que é pista de patinação no gelo Olha o que fizeram aqui, legal. Chega de gelo. Aí Dona Mora, quer patinar no gelo? Papai, vem, 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 vem. Bora. Corre lá, corre, corre. Eu vou te acompanhar, corre, corre. Sobe, sobe, sobe. Isso. Agora desce, vai. Não pode. Tá bom. Chamou vovó. Olha lá. Desce no gás, você não vai cair, né? Do jeito que você gosta de cair. Do jeito que você gosta de cair. Aí, ó. Mais uma subida lá, vai lá. É molhinho aqui, na verdade, esse morro. Parece meio que borracha. Ainda vem te subir aqui quando era bebezinho. Vai lá. Aí as molecada brincando ali com água. Vamos lá agora. Ali, ó. Aqui é um lugar muito bacana que fizeram. Tipo meio que um parque no meio das lojas. E aqui, ó. Ó, essa aqui era... Era onde passava... A energia para... Para... Para os brinquedos aqui do... Do parque. Sobe lá, David. Corre lá, corre lá. Na parede, vai lá. Nobota lá. Rápido, rápido, rápido. Força, força, garoto. Nobote aí, vai. Deve ter um calor do cacete. Hoje fez quarenta graus aqui na nossa região. Vai lá, garoto. Quero ver até onde você consegue chegar. Vai. Firmeza aí. Firmeza. Firmeza. Vai, vai garoto. Não cai. Vai andando. Vai andando. É isso aí. Vai fundo. Vai fundo. Cuidadinho. Vai, mostra para que você veio. Vai lá. Vai, garoto. Firmeza, David. Vai fundo, garoto. Vai que vai, garoto. Quando eu trouxe o David aqui, quando era bebê, não tinha ainda essas... Essa parede aqui com esses... Mas tem que ter isso aqui. Hã? Aqui. Vai lá em cima, mano. Segura lá na tela lá. Agora vem na corda, então. Vem para cá para você ir na corda, então. Vai lá para a corda. Não vai rápido. Ali. Vai, garoto. Rápido. Quero que você vá lá na corda. Lá em cima. Vai lá. Segura lá no canto lá. Vai lá na corda lá do canto. É isso aí, moleque, socorro. Corre aí. É, vai lá. Não bota lá em cima. Quero ver se você consegue. É, vai. Segura. Quero que você vê se você vai até lá em cima. Vai até lá em cima. É muito fácil. É fácil? Agora emenda lá para o outro lado lá. O quê? Emenda lá para trás. Vai lá para o outro lado. Aproveita a corda e emenda para o outro lado aí. Não é. Não posso. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tapo a planta de novo. Isso é fácil. Agora corre lá para o canto lá da gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que tem lá. Corre lá, corre lá para correr. Corre. Corre lá, corre lá. Corre, corre. Corre, corre garoto. Corre, corre. Corre, corre garoto. Olha lá, tem umas paradas ali ó. Tipo um banco, uma cadeira. Vamos ver o que negócio aqui fica. Então fizeram aqui ó. O que que é isso aí? O que que é isso aí? O que que é isso? É banco? Não é banco? É, é banco sim. É cadeira. Ô, louco. Ô, amanhã. Ô, louco irmão. Uma almofada. Que louco. É, o local aqui é bem, é bem gostoso. Só que agora no verão, tá bem zoado para ficar por aqui. Então eu vou levar o Aldavente para jantar. Pelo menos chegar em casa só, faz os deveres de casa e já volta para dormir já. Vou avisar a Luazinha que vou jantar ele aqui. Daí já fica de boa. Não pode cair. Então vai. Pula garoto. Esse banco parece ser gostoso de pular em. É dominó isso aí filha. Não é dominó, é tipo aquelas peças de jogo né. Vamos lá então. Aqui é bem gostoso. Gostoso aqui hein. Olha. Bacana. Bonito e gostoso aqui hein. Beleza, vamos jantar então. Então aqui a gente tem de entrada aqui um. Uma verdurinha. Não sei que é. Que chama. Como é que chama isso pra gente? Judique. Judique né que chama. É um monte de coisa aí com feijãozinho umas coisinhas. E isso aqui é só pra entrada né. E trouxe uma águazinha gelada. Meio água gelada não. Eu pedi o meu macarrão quente. Daí a gente pediu gelado. Liguei pra Lu agora pra falar que a gente vai jantar e ir embora jantado. Ela não atendeu. Agora são cinco e dezoito da tarde. Não tem ninguém no restaurante. O que eu gostei desse restaurante aqui foi o hachi. Olha que chique esse hachi. Gostei cara. Aqui na gavetinha. Hachi vermelho. Difícil de ter hachi vermelho. Aqui tem sal. Aqui tem pimenta. Palito de dente empacotado. Lenço. Água. Quer água gelada Da Vinci? Aproveita água gelada hein mano. Ó. Caramba. Essa é a comida do Da Vinci. O dono. Orelha gelada. O meu é quentinho. O chanque. Uma colher de pau. E esse aqui é cebolinha com wasabi. O chanque. 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 Comei agora. Só para chegar no bolo. Lá vai o David. ali está em cima Ayumi e o Leandro. Encontramos eles aí sem querer que não. Ayumi e o Leandro, filha da nossa querida Andréa. Ainda vinte antes de ir embora, queria vir mais uma vez. E assim vai esse molequinho, andando no carrossel que a mãe dele andou quando era pequeno. Brincadeira. Tchau! Você já comentou? Nossa! Você é gente boa! Sabia! Espera só a carinha! Muito obrigado por ter comentado! Tchau!